Bom, voltei pessoal. Percebi que a minha webcam tá desligada, então acho que não vai estar matando, pessoal. Que coisa interessante. Eu já vou ficar desligado, mas não tá, na verdade. Hum... Acho que era... A vida ali, né? Não... Pera, será que... Não! Não... Tá zoeira, você não fez isso, né, amigão? Ah, não... Bloquearam nossa passagem. E agora? Mais uma parte pra ele ficar preso? Cala a boca. Tá... Mas que bosta... Se nem uma vez eu morrer aqui nesse jogo... E eu ganhar ele, eu quero fazer só um novo jogo pra ver... Que... Mata, o castelo é velho e não foi tentei para centenas. Quando a shadow chega, não vai ter muito tempo até as coisas se desligar. Não vai ficar desligada. Não vai ficar desligada. Não vai ficar desligada. Vamos fazer o que podemos. Não há muito a fazer sobre a guerra. Nós devemos reenforçar as estruturas fortes. A terra vai desligada e há um risco que tudo vai cair em nós. Especialmente lá embaixo. Aqui... Aqui... E aí... E aí... Vamos pegar os servidores trabalhando nisso. Interessante. Ele disse que... Tem certas partes aqui do castelo que estão caindo. Seguimos lá embaixo. Hum... Nada que me interesse. E aí... Deu uma Tinder Box aqui pra não ficar gastando óleo. Porra... Por menos eu tenho nenhum óleo a mais. Tem alguma coisa aqui pra poder mexer... Só nisso que é repetitivo do caralho. Não é música, né? Tem um somzinho chato pra caramba. Eu já vim aqui. Às vezes eu não vim nessa corda. Ah... Tá trancada. É isso. Eu preciso achar a... Aqui... A chave. Oh... Dá pra botar um Tinder. Acho que eu vou usar um Tinder, hein? Acho que eu vou usar um Tinder, hein? Hum... Vou tirar os livros... Hum... Opa! Opa! Hum... Muito interessante. Tá, então bota de volta, vai. Tá, bota de volta. Tá, bota de volta. Será que tem algum estilo tipo... Tem que achar outro livro e... Ligar ele... Antes que o negócio volte. Pô... Ouro. Não, não... Não, não... Ah, olha só. Taca, aqui entendi. Não. Pronto. Já não foram todos os livros, tem mais desse daqui? Tem alguma ordem de livros, é isso? Tem mais um aqui? Ah tá, são três livros. Tá, vou começar por aquele ali. Os crians tem que ir rapidão. Não, não era esse que eu queria fazer. Pera, será que tem uma ordem que a gente tem que fazer? Tipo... Essa ordem... Não, tem que fazer esse cara, deve ser uma bosta, tem que fazer tudo isso. Tá... Três... Dois... Um... Um... Hã... Um... 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 então, comendo essas balinhas, não vou falar um nome porque eu não posso, eu acho Tender Box não tem nada lá dentro tem algum mecanismo aqui para eu poder ficar me jodendo com essa esponha louca tem malícia? não, eu te pego daqui a pouco opa o que é para fazer? a caça está fumando o que eu faço? nada está aqui sai, sai você tem que tomar no seu c** mas aqui a porta estava aberta não, não é muito interessante não, não é muito interessante que porra era aquela? que porra era aquela? vamos fechar aqui não, não é muito interessante não é muito interessante não é muito interessante Ai, caramba. Eu já fico pra cá. Será que eu venho por lá? Que porra era aquela? Tá. Olha só. Será que dá pra entrar aqui? Não, não, não. Ai, ai! Que porra era aquela? Eu vou assumir que era um monstro, mas eu não sei. Vou pegar um desses palos aqui no chão. Não dá pra pegar. Que legal. Vocês querem me fuder, né cara? Vocês querem que eu entre naquele quarto ali. Ai, caramba. Não tem escolha, vou ter que entrar. Ah, meu Deus. Eu tô gastando aqui minha... Não treina. Pera aí, deixa eu... Tô com muito pouco óleo. Eu vou usar, vai. Oi... Wines... Putz... Merda. Vai ter que ir pra uma cela. Típico. Típico. Típico de jogo de terror. Sério, parece que não é típico, mas é... Uma das coisas mais típicas de jogo de terror. Tem que ir? Cadê você, seu puto?! Você tá aqui cara. Você tá aqui, caramba... Ele tá na emotional. Ele está acontecendo o apar Marrona. Não. e aqui não vocês vão me dar mais olho cara todas as portas estão abertas apenas essa fecha isso daqui isso vou tirar a lanterna isso para cá deixa eu ver minha sanidade Slightly Headed não sei, você acabou de ver um monstro você está com uma Slightly Headed uma dor de cabeça pequena ah não é? vai ser o que eu estou abrindo isso daqui eu já vi será que eu posso entrar aqui cara não 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 eu não gosto disso não gosto tem uma porta ali eu não eu não ... Não é preciso isso. Não é que eu preciso de uma terra... Não preciso... ...não é preciso. está quebrado não dá para entrar ali apareceu um troço estranho não, por lá cara ali está está bloqueado está bloqueado parece que está bloqueado não vou não vou não vou não vou vou ter que ir para cá alguém deu uma cuspida aqui alguma coisa aqui vamos lá passar por aqui qual que é o nome da chave? daí eu posso não reconhecer Wine Cellar é verdade não 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 me diga que é isso cara Wine Cellar é Wine é vinho então provavelmente é um lugar relacionado a vinho então deve ser aquele lugar onde os caras guardam vinho sabe mas se eu não acho é meio nítil sabe não todo mundo sabe eu tenho essas repetições assim de vocabulário não consigo parar de falar a mesma coisa entende? tá eu vou me foder então agora no laboratório não, não era no laboratório que eu precisava ir não eu tô usando a alterna não eu tô usando Para, para que eu não tenho óleo. Beleza? Pronto. Cala a boca. Tá meio repetitivo isso daí, cara. Nossa, ó. Vocês já sabem que eu gosto de levar as coisas para minha defesa. Então... Bora, gol, né? Cala a boca. Cala a boca. Só cala a sua boca. Uou, isso aqui não é um tesouro? Não. Não dá para pegar o dinner box, caralho. Não dá para pegar o dinheiro. Putz. Opa, uma cartinha. Não dá para pegar o dinheiro. Interessante. Ele... Ah, ele anota certas... Ah, que merda. Como é que ele diz? Ele diz assim... Sabe aqueles troços, aquelas coisas longendas que estavam lá na frente daquela despassagem? Então, ele diz assim... Será que aquilo pode ser dissolvido? Depois, ele fala que certas coisas do laboratório, que geralmente tem coisas lá que são ácidas, foram levadas para o negócio Wine Lair, que é o lugar onde a gente tem a chave. Então... O que você deu? Ah... Então, deve acontecer mais Coopério. O Sol. Empeum pedagime. Cidade livre... E outra parte... A operação. Membro. Qu Maximilio Porte. Ah Tinderboxs. Pera, eu estou vendo passos, dois passos. Não, mas gritas eu gosto, essa mulher? Nossa, essa mulher deve estar realmente me instruando para estar gritando tanto assim, cara. Nem ia ter tudo. Não, não quero saber. Será que se aplicar um ataque? Vou voltar para o meu lugar, que interessante. Vamos ver. Interessante. Quase é que faz. Não tem mais graça. Pelo menos eu não sinto muita graça. Não tem mais graça. Interessante. Merda. Eu vou correr que eu não quero para nenhum, mas o garbo está lá em cima. Loading. Eu amo quando eles começam a descargar. Eu amo quando eles começam a descargar. Não tem mais graça, mas... Não tem mais graça. Oh, meu Deus. Não tem mais graça.